Cara, cara, você é novo no canal? Bom, se for novo, já clica no botão de se inscrever, que você não vai se arrepender. E se bater 2 mil likes nesse vídeo que você tá assistindo, irá sair mais um episódio da série, beleza? Vamos junto! Valeu, falou, fui e tchau! Não esqueça de comentar! No episódio anterior, nossos heróis encontraram os irmãos E.V. E no episódio de hoje, o Ginásio Elétrico e Elisa. Muito obrigado aí por ter ajudado a gente a cuidar dos Murks e Grimers que estavam dentro do nosso esgoto. Relaxa, cara, foi só pra ajudar a cidade. Você sabe me dizer se a Líder de Ginásio é muito boa? Sim, ela é muito boa, cara. É pouca gente vencer ela. Caramba, hein? Que da hora, mas tem certeza, cara? Sim, sim. Como ela é? Porque eu nunca vi ela, cara. E falaram que ela quase nunca aparece aqui. Ela sempre faz aventuras Pokémon por aí. Nome dela? Elisa. Ah, não. Tchau! Esses caras só devem estar brincando comigo aí. A Elisa não é Líder de Ginásio, cara. Cara, eu acho, né? Tá, tá bom. Vamos passar aqui do centro Pokémon. Vamos lá conversar com a enfermeira... Enfermeira Joy? Ih, cadê ela? Será que tem problema eu pular? Ah, tô nem aí. Eu vou botar meus Pokémons aqui e vou recuperar eles, vai. Cara, a Elisa não é Líder de Ginásio. Além disso, ela falou pra mim que ia assistir um jogo de Baseball Pokémon. Com certeza ela não tem nada a ver com isso, cara. Mas vamos lá, vai. Ah, cara, a Elisa... Que cara brincalhão. A Elisa, o senhor de Ginásio, cara? Eu sei que ela é uma ótima treinadora, mas isso não faz nenhum sentido mesmo. Vamos ver se... Olha só, o ginásio teve uma reforma. Caramba, cara. Quase que eu caio aqui. Mas, caramba, esse ginásio ficou bonito, hein? Oh, rapaz, ficou legal. Tá, vamos entrar aqui. Ai, ai, ai. O Electrode, dá licença, por favor. Obrigado, obrigado. Vamos entrar, vai. Ai. Ah! Espera. Elisa, é você? Você é Líder de Ginásio? Tô. Eu tava guardando o segredo pra batalha ficar mais emocionante. Pra batalha ficar mais emocionante. Não acredito nisso. Quanta gente tá... Meu Deus, você tem muito fã. Caraca! Mas, você não ia ficar brava se eu te vencer, né? É claro que não, mas também, né? Eu não vou pegar leve. Não vai pegar leve. Beleza, você tá achando que você é tão boa assim? Calma aí. Calma aí, deixa eu me aquecer. Beleza. É, peraí, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta pra esse cara aqui. Com licença, ô senhor. Oi, o que foi? Tá torcendo pra quem? Beleza. Peraí, com licença. Deixa eu falar com esse cara aqui. Ô cara, você tá torcendo pra quem? Ah, pra beleza. Pô, mas que droga, cara. Ninguém traz pra mim. Tá bom. Elisa, vai pro seu canto lá que agora vai começar a batalha. Que agora... Eu não vou pegar leve, cara. Eu sei que ela é uma boa treinadora, mas... Beleza, vamos lá. Yves, escolhe você. Vamos lá, Elisa. Quero ver o Pokémon que você... Vai, Yves. Vamos lá. Vamos vencer. Cara, ela tá com o Emolga, cara. Quero ver se esse Emolga é tão bom, hein, Elisa. Vamos lá. Use... Mordida, vai. Caramba, cadê o Yves. Boa, Yves. Calma, calma. Vamos lá que você vence, Yves. Só eu tomar cuidado. Kovet, vai. Ai, cara. Vamos, Yves. Vamos lá, Yves. Vamos lá, cara. Eu confio em você. Beleza. O Emolga dela tá meio que ferido. Agora é só eu tacar. Vamos lá. Take down. Oi. Vai, Yves. Não deu certo. Mordida. Calma, Yves. Calma. Boa, Yves. O Yves tá paralisado, cara. Será que não é bom tirar ele? Que suspiro foi esse dela. Tá bom, vai. Mordida de novo. Ai. Cara. O Emolga dela destruiu o meu Yves. Calma, Yves. Valeu. Essa eu tô muito bem. Então vai, Hufflet. Ah. É... Bicada. Vai. Caramba. Vamos, Hufflet. Boa. Boa, Hufflet. Calma. Cara, esse Emolga dela é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Estranha. Ela luta calada demais. Tá, vamos ver. Ela tá com o Elikid. Ah, calma, calma. Hufflet. Use... Ahn... Furegataki. Boa. Boa. Vamos lá, cara. Eita. Ah, você é boa mesmo, Elisa. Boa. Agora use... Furegataki de novo. Ai, cara. Bicada. Ah, ele tá usando essa evasiva chata. Ah, quem sabe agora, então, eu usar... Area Waste. Vai. Boa, boa, Hufflet. Vamos, Hufflet. Bicada de novo. Ah, o Hufflet vai acabar vencendo isso mesmo. Vamos, Hufflet. Vamos. Aê, Hufflet. Eu consigo você, cara. Furegataki. Bem no final. Ah, Elikid. Filha da mãe. Vai, Veniped. Cara, o Veniped consegue vencer, cara. Eu tenho certeza. Ah, rolamento. Vamos, Veniped. Vai, Veniped. Vamos. Continua com o rolamento. Vai, boa. Cara, boa. Ótima, Veniped. Agora qual será que vai ser o próximo Pokémon dela? Estranho mesmo, cara. Ela está demorando para atacar o Pokémon. Fluffy. Caramba, vai, vai. Ah, você está rindo. Então, beleza. Caramba, o Fluffy dela é bom mesmo. Vamos, com o rolamento. Vamos, Veniped. Vai. Cara. Tá bom. Hoje agora... Pursuit. Vai. Boa, boa. Poison Sting. Beleza. Calma, eu acho que eu prefiro... trocar o Pokémon nesse momento. Sandile, eu escolho você. Agora sim, amigão. Vamos lá. Sua chance. Beleza. Use mordida. Boa, Sandile. Mas é... Ah, esse Pokémon dela está... Está bem forte mesmo. Vamos lá, então. Use... Crouch. Boa, Sandile. Yeah. Toma, beleza. Eu falei. Agora use... Outro... Outro imolga ela tem? Ah, mordida. Beleza. Beleza. Dá para vencer isso aqui também. Crouch. Vamos, vamos. Calma, calma, Sandile. Calma, Sandile. Tá. Melhor não trocar o Pokémon nesse momento. Veniped, vai. Beleza. Vamos, Veniped. Rolamento. Ai. Droga. Vai, Rogan. Vamos lá. Investida. Boa, Rogan. Ah, boa. Ela está com um Galvantula, cara. Caramba, eu nunca tinha visto esse Pokémon, mas só na TV, na verdade. Então use... Rock Tomb, vai. Caraca, velho. Boa. Calma. Fica tranquilo. Vamos lá. Investida de novo. Ai, cara. Boa, boa. Ótima, ótima, ótima. Calma. Só manter a calma agora. Hum... Rock Tomb. Vai. Boa. Se você vencer o Galvantula, cara, vai dar tudo certo. Calma. Só tem ideia. Só deve ter esse Pokémon. Acho que eu vou tacar o Sandile para dar tudo certo. Vai, Sandile. Calma, Sandile. Ai, droga. Ai, que droga. Vai, Dewatch. Beleza, Dewatch. Use... Arma d'água. Boa, Dewatch. Ai, eu venci. Meu Deus, ele evoluiu. Ele virou um Croco Rock. Olha isso, Elisa. Nossa. Caramba. Então você vai me dar a minha insígnia? Sim. Ah, peraí. Agora que eu fiquei pensando... Obrigado pela minha insígnia. Você vai seguir a jornada com a gente ou você vai parar aqui? Sim, eu vou continuar. Meu irmão, ele vai cuidar do ginásio. Sério? Caramba, então vai ser muito bom. Ainda bem. Eu tava achando meio estranho você ir embora assim do nada. Já tava até acostumado. E olha só esse Croco Rock, rapaz. Ele tá muito lindo, mas tá bom. Vamos lá. Que agora... Agora a gente tem que seguir. Vem aqui, Elisa. Aham. Ah, você tá aqui. Beleza. Vamos lá, que a jornada não vai acabar mesmo. Então vamos lá. Bora. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto